Olá, professora Fátima, e mais um encontro virtual com você, aluno querido e amado do primeiro ano de Itabaianinha. Hoje, nosso encontro é com a matemática, isso mesmo, nós vamos ver soma e subtração, mas antes, vamos aos nossos combinados? Para a aula de hoje, você vai precisar de livro de matemática, volume 2, programa alfabeto, lápis, borracha. Vou repetir mais uma vez, livro de matemática, programa alfabeto, lápis e borracha. Pegaram tudo? Ainda não? Dá pausa no vídeo, vai lá, pega, depois quando voltar, você aperta o play, tá certo? Então vamos lá, já pegaram tudo, não é isso? Vamos ao nosso lado. Prestem bastante atenção. Estão lembrados? Conteúdos anteriores, nós falamos sobre o quê? Unidades, dezenas, foi isso? Hoje, no nosso exercício aqui, calculando as somas, cada barrinha dessa vai representar unidade. Eu tenho partes, uma parte, que são as unidades pintadas, e a outra parte, as unidades que estão representadas pelas barras em braço, certo? Então vamos fazer esse nosso exercício de som, primeiro. Vamos lá? Eu disse o quê? Eu disse que está representando unidades, não é isso? Então, quantas unidades eu tenho de barras pintadas? Uma, muito bem, uma. Eu estou fazendo um exercício de quê agora? De soma, muito bem. De soma, olha aqui, calcule as somas. Qual é o sinal da adição? Mais, muito bem. Soma é adição. Não, eu estou juntando as partes, vou juntar, se eu vou juntar, o sinal de mais é o da adição. Quantas eu tenho em branco? Uma unidade também, então é mais um. Sinal de igualdade. Agora eu pergunto. Um mais um, quanto é? Tenho uma unidade, mais uma unidade. Eu tenho, vou ter quantas unidades? Duas, muito bem. Um, mais um, dois. Um, dois. Vamos ao próximo? Então vamos lá. Ó o nosso próximo exercício. Eu agora tenho aqui o grupo das unidades pintadas. E o grupo das unidades em branco. Vamos lá? Quantas eu tenho de unidade pintada? Três, muito bem. Então eu vou colocar aqui que número? Três, muito bem. Eu estou trabalhando com o quê? Soma. Soma é o sinal de quê? Da adição. Qual é o sinal da adição? Sinal de mais, muito bem. Quanto vale o grupo das barrinhas sem pintar? Um, muito bem. Eu só tenho uma unidade. Então é um. Igual três mais um. Quanto é? Vamos fazer nos joguinhos? Eu tenho três, junto mais um. Um, dois, três, quatro. Fiquei com quanto? Quatro. Isso mesmo. Então três mais um é igual a quatro. Pronto. Vamos agora calcular a diferença? Calcule as diferenças. Eu vou fazer o quê agora? Vou diminuir. E muito bem. A diferença eu vou diminuir. E tenho quantas barras sem pintar? Duas unidades. Muito bem. Então eu vou colocar aqui número dois. Lembre-se sempre. As barras, cada uma está valendo uma unidade. Então eu tenho no grupo sem pintar? Duas. Pintada. Eu tenho quanto? Uma. Muito bem. Uma unidade. Diferença. É o quê? Subtração. Qual é o sinal da subtração? Sinal de menos. Muito bem. Menos. Eu vou usar agora aqui o sinal de igualdade. Pronto. O resultado. Quanto é dois menos um? Vamos fazer nos joguinhos? Então vamos lá. Eu tenho dois. Tiro um. Eu fico quanto? Um. Muito bem. Vou demonstrar novamente. Eu tenho dois. Tiro um. Fico quanto? Um. Muito bem. Vamos lá. Dois menos um é igual a um. Agora prestem atenção nessa outra questão aqui. Eu tenho aqui uma dezena. Uma dezena. Dezena. Dez. Ó. O número aqui representando. Eu tenho aqui dez barrinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez barrinhas. Vamos lá. Meu primeiro número vai ser o dez. Aqui eu tenho quantas unidades? Uma. Sinal da diferença qual é? Da subtração. Menos. Igual a dez. Menos um. É igual a quanto? Vamos fazendo os dedinhos. Eu tenho dez. Quero tirar um. Tirei um. Vamos contar quantos ficaram? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, dez menos um é igual a nove. Dez menos um. Nove. Dois menos um. Um. Dez menos um. Nove. Vamos acima. Um mais um. Dois. Três. Mais um. Quatro. Agora vamos ver continhas maiores com números acima de dois. Mas vamos ver de uma forma diferente, tá certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o número onze. Vou juntar ele mais doze. Ó lá. Eu começo a resolver minha conta da casa da unidade. Então, lembrados? Que nós vimos aqui unidade, dezena, não é isso? Começa, ó. Unidade, dezena. Estão lembrados? Então, eu vou fazer, ó. Minha conta começar a solucionar ela daqui, da casa da unidade. Unidade, dezena. Começa a fazer daqui, ó. Desse lado para lá. Então, vamos lá. Um mais dois. Quanto é? Vamos lá. Tenho um. Junto mais dois. Um, dois, três. Três. Um mais um. Dá quanto? Tenho um. Junto um. Deu quanto? Dois. Muito bem. Então, o resultado da nossa conta foi quanto? Vinte e três. Muito bem. Começamos resolvendo a casa da unidade. Depois fomos para a casa da dezena. E tivemos o resultado. Vinte e três. Vamos fazer uma subtração? Então, vamos lá. Eu tenho treze. Quero tirar dele onze. Vamos começar resolvendo de onde? Da unidade. A casa da unidade é sempre a primeira que a gente começa, ó. Então, vamos lá. Eu tenho que resolver daqui da casa da unidade. Três menos de um é quanto? Vamos fazer aqui. Eu tenho três. Tenho três. Tiro um. Fica o quanto? Dois. Muito bem. Três menos um. Dois. Vamos para a casa da dezena. Vamos lá. Um menos um. Dois. Muito bem. Um menos um. Zero. Muito bem. Alguém falou aí. Alguém falou aí. Não. Fiz a pegadinha para pegar vocês e alguém estava esperto. Um menos um. Zero. Eu tenho um e tiro um dele. Então, eu fico com zero. Fica com nada. Aqui é zero. Então, quanto é treze menos onze? Dois. Olha aqui. Treze menos um. Dois. Um menos um. Zero. Resolvemos primeiro a casa da unidade. E depois a casa da dezena. Começamos do menor para o maior. Gostaram? Gostaram de rever somas e diferenças? Gostaram de ver aqui a dezena? Então, agora vamos exercitar? Então, vamos lá. Peguem o livro Matemática. Abra uma página quarenta. Página quarenta. Somando e subtraindo. Vamos responder o item eu penso. Vamos lá. Página quarenta. Respondam o item eu penso. Página quarenta. Certo? Respondam. Tirem foto de tudo prontinho. Mandem para a professora de vocês. Que ela vai ficar super feliz. O sorriso dela vai de uma orelha até a outra. De felicidade por você ter feito a atividade. Tá certo? Então, ó. Beijos. E até o nosso próximo encontro virtual com o mundo da matemática. Tá certo? Tchau. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto